transplantado renal há 27 anos, sugerindo que seja feita uma homenagem ao médico pioneiro do transplante renal, o doutor Eduardo Tavra, falecido no ano 2022, de Jacimar Leite da Silva, solicitando as medidas urgentes para redução de ruídos e monitoramento da qualidade do ar devido às operações da empresa CSN Terceirizadas, localizada no bairro Pontilhão, em Barbacena, que tem afetado a população na região. Da senhora Maria Luísa de Oliveira, presidenta da Associação Pérolas de Minas, solicitando audiência pública por ocasião, doutor Burrosa, para debater o direito das mulheres acima de 40 anos, de fazerem mamografia diretamente nas UBS. Sobre a mesa, comunicação da presidência, sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, primeiro ciclo de 2024, realizada em 1810-2023, determina o encaminhamento à mesa da Assembleia para publicação nos termos do artigo 9º da Deliberação 2705-2019. Passa a primeira fase da hora do dia, compreende a discussão e votação de pareceres. Sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei do segundo turno dispõe sobre a realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico pé torto congênico em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado da Outra Providência. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Arlen Santiago. De maneira que, diante do projeto do deputado Charles Santos, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3843-2022, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, não havendo quem discutir, quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado doutor Maurício Sim. Eu também sim, aprovado. Projeto de lei 1820-2023. Estabelece políticas públicas para pessoas com coagulopatias hereditárias do Estado. Autor, deputado doutor Jean Freire. Relator, deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condições de emitir. Sim, presidente. Com a palavra. Aparecer para o primeiro turno, o projeto de lei 1820-2023. De autoria, deputado doutor Jean Freire, a proposição empígrafe visa estabelecer políticas públicas para pessoas com coagulopatia hereditária do Estado. O projeto foi distribuído às comissões de condição de justiça e saúde, de fiscalização financeira e orçamentária. Examinado penalmente pela comissão de condição de justiça, concluiu pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11º A do Regimento Interno. O projeto de lei em estudo visa estabelecer direitos para pessoas com coagulopatias hereditárias no Estado, como a de realizar a profilaxia de doenças em âmbito domiciliar e o de serem equipadas as pessoas com deficiências para concessão de benefícios sociais promovidos para o poder público estadual. A comissão de condição de justiça, em sua análise preliminar, pontuou que a matéria está no âmbito de competência legislativa estadual, já que se trata de defesa da saúde pública e de proteção e integração social das pessoas com deficiência. No entanto, informou que a Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, define pessoas com deficiência para fim de concessão de benefícios pelo Estado como a que, comprovadamente, experimente desvantagens quanto à orientação, à independência física ou à mobilidade, ou que apresente questões de ordem neuropsíquica, que acarrete dificuldade para exercício de ocupação habitual, com a interação social para a independência econômica em caráter permanente. Levando em conta essa definição, a Comissão de Condições de Justiça apresentou o substitutivo número 1 ao projeto em tela, de forma a ajustá-lo ao que está previsto na legislação mencionada. Estamos de acordo com as alterações propostas pela comissão que nos antecedeu, mas entendemos se é necessário acrescentar ao projeto, na forma de diretriz, o direito da pessoa com coagulopatia hereditária, que é de receber tratamento em domicílio nos termos dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas publicadas pelos órgãos públicos na área da saúde. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto 1820-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre os direitos da pessoa com coagulopatia hereditária. Artigo 1º. A pessoa com coagulopatia hereditária, que se enquadre no conceito definido no artigo 1º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus ao direito e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para pessoas com deficiência. Artigo 2º. É direito da pessoa com coagulopatia hereditária receber tratamento em domicílio nos termos dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas publicadas pelos órgãos públicos da área da saúde. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Como voto, doutor Maurício? Sim. Como voto, deputado Lucas Lasmar? Favorável. Eu também favorável. Aprovado o projeto do doutor Jean Freire, que fala sobre coagulopatias hereditárias no Estado. Inclusive, eu tenho um irmão que está com 69 anos e ele tinha uma púrpura trombocitopênica e imagina tratar disso há 60 e tantos anos atrás. E aqui nós temos que fazer uma homenagem ao pioneiro no Brasil dessas questões das coagulopatias, que é o doutor Romeu Ibrahim, que trabalhava lá no Hospital Felício Roxo, e realmente foi extremamente importante para essas pessoas há mais de 50 anos atrás que tinham a questão das coagulopatias e hoje ainda continua sendo um problema grave de saúde pública. Vamos tentar aprovar o mais rápido possível esse projeto no plenário para que se possa traçar realmente uma política pública que dê um pouco mais de atenção a essas pessoas, como as pessoas que têm anemia falciforme e outras questões como hemofilia aí. Então, projeto aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, requerimento 8.297.2024, que seja encaminhado, da Comissão de Direitos Humanos, que seja encaminhado ao prefeito municipal de São Joaquim de Bicas, pedido informações sobre as condições de funcionamento do serviço público do centro de atendimento psicossocial 1 CAPES 1 desse município, consubstanciadas em relatórios detalhados sobre as atividades realizadas, a equipe profissional, as adequações necessárias e a previsão de mudança para atendimento com qualidade dos usuários e profissionais. Em discussão, requerimento, ou não havendo quem eu mesmo queira discutir, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Nossa, que pacote. Muito bem, vamos lá. Você sabe que trabalho não mete medo a essa comissão de saúde. Então, vamos destrinchar tudo. Requerimento 10.678 de 2024 do deputado Betão, que pede que seja encaminhado ao presidente do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre os motivos pelos quais não tem sido efetivada a entrega e liberação dos medicamentos para quimioterapia no Hospital 9 de Julho, em Juiz de Fora. A morosidade da entrega e na comunicação tem levado pacientes a recorrer ao Poder Judiciário para garantir o direito constitucional de acesso à saúde. Ressalta-se que esses medicamentos são essenciais para o tratamento dos cidadãos e, portanto, eventuais problemas logísticos ou licitatórios não configuram mérios incômodos para os pacientes. também do deputado Betão, o requerimento número 10.679-2024. É o mesmo. Um é encaminhado ao presidente do Ipseng e outro para ser encaminhado ao Instituto do Ipseng, com pedido de providências para regularização. Está bom. Entendido. Requerimento 10.775 do deputado Charles Santos. seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para acompanhar e fiscalizar a aplicação de medidas legais contra o cyberbullying, garantindo que as vítimas, especialmente, tenham acesso a canais de denúncia e proteção. Do deputado Charles Santos, requerimento número 10.776 de 2024. que seja encaminhado para o Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para acompanhar a efetividade das políticas públicas voltadas à saúde mental no estado de Minas Minas Gerais, com especial atenção às políticas de prevenção ao suicídio e tratamento de transtornos mentais relacionados ao uso de redes sociais. Também do deputado Charles Santos, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para reforçar o policiamento digital e divulgar canais de denúncia acessíveis para jovens e vítimas de crimes cibernéticos. Do deputado Charles Santos, requerimento número 10.778, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para promover a educação midiótica nas escolas, capacitando os jovens para identificar informações falsas e perigosas. Do deputado Charles Santos, solicitando que se encaminhe acesso, pedido de providências para a realização de campanhas voltadas para o equilíbrio entre a vida digital e a saúde mental, destacando a importância de atividades fora do ambiente online. Do deputado Charles Santos, para que seja encaminhado acesso, pedido de providências para a realização de um estudo sobre o estado da saúde mental em Minas Gerais, com foco no impacto das fake news e da hiperexposição às redes sociais no bem-estar emocional da população. 10.782, do deputado Charles Santos, para que seja encaminhado ao secretário de Estado da Justiça, pedido de providências para informar quais são as taxas de ocorrências relacionadas ao suicídio e automutilação no Estado e quais ações a secretaria está tomando para reduzir o número de mortes causadas por autodestruição em Minas Gerais. 10.782, do deputado Charles Santos, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação para a elaboração e implementação de campanhas de conscientização nas escolas e nos meios de comunicação do Estado voltadas para a prevenção e alerta do uso de bebidas alcoólicas e de entorpecentes. Do deputado Charles Santos, 10.784, pedindo à Secretaria de Estado da Saúde e de Educação, pedido de providência para divulgação nos canais de atendimento dedicado às pessoas que estejam passando por dificuldades emocionais relacionadas ao uso de redes sociais, permitindo que eles busquem ajuda de forma confidencial e segura. Também do deputado Charles Santos, o número 10.785. Acho que na hora da votação vou pedir ao deputado Lucas Lasmar e ao deputado Dr. Maurício se dá para votar em conjunto, se entendeu? Está bom? Sinal positivo aqui para os deputados Charles Santos, que enfocou um tema de extrema necessidade dos nossos jovens. Também a SES e a Secretaria de Estado e Educação, pedido de providência para verificar a possibilidade de inclusão de disciplinas e atividades educativas no currículo escolar que aborda o uso consciente das redes estaduais, a importância da saúde mental e como equilibrar o uso de tecnologias com outras atividades. Para não ficar extremamente maçante a minha voz, vamos passar aqui também para o deputado Lucas Lasmar, alguns outros requerimentos do deputado Charles Santos. O deputado Charles Santos encaminha requerimento a essa comissão, pedindo providências para informar se há e caso haja quais são e como são implantadas as políticas públicas voltadas para amenizar os impactos negativos da rede social na saúde mental dos cidadãos mineiros. Requerimento 10.786. Requerimento do deputado Charles Santos, 10.787. Pedido de providência à Secretaria de Estado de Saúde para informar se houve um aumento relacionado a transtornos mentais causados pelo uso excessivo das redes sociais e o que a Secretaria tem feito para prevenir estes casos. Requerimento 10.788. Do deputado Charles Santos, solicita à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para a implantação de políticas públicas relacionadas à prevenção do suicídio e automutilação nas escolas de Minas Gerais. Requerimento 10.789. Deputado Charles Santos, pedido de providência à Secretaria de Estado de Educação para a implantação de políticas públicas nas redes de ensino estaduais voltadas para o impacto negativo do uso excessivo das redes sociais na saúde mental dos estudantes. Requerimento 10.790. Deputado Charles Santos, encaminho à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para a realização de estudos e mapeamento do impacto do uso excessivo das redes sociais na saúde mental dos estudantes e da população jovem do Estado de Minas Gerais. Incluindo dados estatísticos sobre o uso das redes e suas correlações com transtornos psicológicos como depressão e ansiedade. Além de monitoramento do aumento de casos de automutilação e suicídio entre os jovens. Requerimento 10.791 de 2024. Deputado Charles Santos, pedido de providência à Secretaria de Estado de Saúde para a elaboração e implantação de campanhas de conscientização nas escolas. e nos meios de comunicação do Estado com o intuito de alertar pais, educadores e jovens sobre o risco excessivo das redes sociais. Incentivando o uso responsável e moderado das plataformas. Requerimento 10.792 de 2024. Deputado Charles Santos, solicita à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para a implantação de programa de capacitação para professores... A implantação de programa de capacitação para professores, orientação educacionais e profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais... Para que estejam aptos a identificar sinais precoces de dependência e transtornos relacionados ao uso da rede social. E saibam intervir de maneira adequada junto aos jovens afetados. Requerimento 10.793 de 2024. Deputado Charles Santos, pedido de providência à Secretaria de Estado de Educação... Para estabelecer parcerias com as plataformas de rede social, Instagram, Facebook, TikTok, entre outros... Para que desenvolva ações conjuntas voltadas para a proteção do bem-estar digital. Prevenção de conteúdos prejudiciais à saúde mental e identificação de comportamentos de risco. Requerimento 10.812 de 2024. Deputada Lohana. Que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre as medidas preventivas, ações e investigações sobre o que estão sendo... Medidas adotadas pelo Governo do Estado para conter os riscos de epidemia de dengue no período compreendido entre outubro de 2024 e maio de 2025. Como assim? Em especial. Quais são as ações específicas planejadas para o combate do mosquito transmissor da dengue durante esse período? Há um calendário de campanhas de conscientização e mobilização da população ao combate da dengue. Se sim, quais são as datas e as principais atividades previstas? Que medidas de controle e fiscalização estão sendo implantadas em áreas de maior risco? Existe um plano de parcerias com municípios para fortalecer as ações de prevenção e combate à doença? Quais são as orientações e recursos estão sendo fornecidas à população sobre prevenção e cuidados? O sistema de saúde estadual está preparado e equipado para atender a uma possível demanda elevada durante esse período? Quais estão sendo implantadas? Requerimento 10.823 de 2024. Deputado Charles Santos. Solicita que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para promover programas de capacitação para os profissionais que lidam diretamente com a população idosa, incluindo tratamento para médicos, enfermeiros, assistentes sociais e cuidadores, sem identificar sinais de violência física e psicológica contra idosos. Capacitação para políticas e agentes de segurança pública no atendimento e encaminhamento de denúncias de violência contra pessoas idosas, tanto em lares de idosos quanto em ambiente familiar. Desenvolver protocolos específicos de atendimento humanizado e acolhedor a vítimas de violência ao idoso. Requerimento 10.824 de 2024. Deputado Charles Santos. Seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES e à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para realizar um levantamento abrangente e contínuo dos casos de violência contra idosos em Minas Gerais, abrangendo o monitoramento de casos de violência física, psicológica, financeira e institucional, com foco em regiões mais vulneráveis do Estado. Comissão 10.825 de 2024. Deputado Charles Santos. Pedido de providência à Secretaria de Estado de Saúde e Desenvolvimento Social para que seja realizado um levantamento abrangente e contínuo dos casos de violência contra idosos em Minas Gerais, abrangendo a coleta de dados sobre denúncias de maus tratos e negligência em lares de idosos, instituições de longa permanência e no ambiente familiar. É isso, presidente. Vamos continuar aqui. Obrigado, deputado Lucas Asmar, do deputado Alencar Cervera, que quer. Que seja realizada a consulta pública no site. Eu quero pedir assessoria para colocar o mais rápido possível, logo que seja aprovado. Sobre o projeto de lei 2.916, que institui a semana de conscientização e prevenção da síndrome de Rett no âmbito do Estado. Também do deputado Carlos Arantes, que quer uma audiência pública para os fatores de risco associados à puberdade precoce, fatores físicos e psicológicos. Também um aqui, para ler o nosso requerimento, que queremos pedir providência para que seja atualizado o portal da transferência do SAMU Macronorte e para que seja encaminhado a essa comissão, ao Cal Saúde em Belo Horizonte, a promotoria de saúde em Montes Claros, cópia atualizada do estatuto, lista de funcionários, valor que cada um recebe, quantos efetivos, quantos são contratados, lista das cidades com base no SAMU Macronorte, bem como os municípios que são adimplentes. Também requerimento para que seja realizada uma audiência pública para debater a lei nº 23.449, de 2019, que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama de ovário a realização gratuita de exame genético para pesquisa de mutação em genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas dos integrantes do sistema público de saúde. Também que seja realizada uma audiência pública para debater a necessidade política de valorização dos profissionais de odontologia. E também, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública para debater o aumento dos casos de AVC, abordando-se o impacto significativo dessas ocorrências na saúde pública, tendo em vista o Dia Mundial do AVC a ser comemorado no dia 29 de outubro. Mais agora? Indago aos deputados, seus deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e convoca para agora, às 10h30, uma reunião extraordinária para que a gente possa aprovar esses requerimentos em grande número aqui, para não ficar parado e os nossos deputados cobrando dessa presidência. Obrigado. 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 Obrigado.